Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito, muito bem como sempre. Esse é o tipo de conteúdo, o tipo de vídeo que eu acho que todo investidor deveria ver e aprender para não perder dinheiro de bobeira no mercado financeiro. Assim como quando a Selic subiu, muita gente perdeu dinheiro naquela brincadeira de bobeira, agora a Selic vai cair e você pode perder muito dinheiro também se não ficar esperto. Na verdade, existem duas formas de se perder dinheiro. A primeira é você fazer coisa errada mesmo, fazer cagada, fazer besteira e tomar um prejuízozinho na cabeça para ficar esperto, se for com pouco dinheiro é até bom para aprender. A segunda forma de perder dinheiro é justamente o dinheiro que você deixa de ganhar de bobeira. E quem não entende muito sobre a dinâmica dos ciclos econômicos, das classes de ativos, está correndo um sério risco de perder dinheiro das duas formas nesse momento. Mas se você entender direitinho como as coisas funcionam, como a banda toca, digamos assim, aí você pode tanto deixar de perder esse dinheiro de bobeira, como eu falei, como inclusive ganhar mais nos seus investimentos do que você ganharia se não soubesse essas coisas que eu vou te explicar agora, papai. Porque como diria o poeta, quem não tem as manhas não entra não. E eu posso te garantir que a grande maioria dos brasileiros, inclusive investidores, não entendem muito bem como é que esse ciclo funciona, como é que esse negócio aqui funciona. E começando pelo princípio, a taxa Selic, que hoje é de 13,75%, ela era de 14,25% em 2016, começou a baixar em 2017. Em 2018 ela chegou em 6,5%, ficou um tempão naquele patamar. Depois ela chegou a cair até 4,5% antes da pandemia, durante a pandemia, por conta de todos aqueles incentivos, injeção monetária que a gente viu, a taxa Selic atingiu a mínima histórica de 2% ao ano. E o que acontece quando você tem uma taxa básica de juros tão baixa assim num país como o nosso, um país emergente? Muita coisa acontece, na verdade, mas dentre elas, os investimentos de renda fixa acabam ficando menos atrativos, rende menos. O dinheiro parado no Tesouro Selic, por exemplo, ou num CDB que rende 100% do CDI, ele acaba rendendo muito pouco. E nesses momentos o investidor vai buscando alternativas mais rentáveis para colocar o seu dinheiro, para o dinheiro render mais. E o que aconteceu foi que muita gente migrou capital da renda fixa para ações, fundos imobiliários, naquele momento. Já estava acontecendo, para investimentos mais arriscados. A galera começou a se arriscar mais ali. Só que eu não preciso nem lembrar que muitos desses investidores acabaram sendo atraídos para a Bolsa de Valores pelos motivos errados. Muita gente apenas comparava o Dividend Yield de algumas ações ou fundos imobiliários com a taxa Selic e chegava à conclusão de que fundos imobiliários e ações eram o melhor investimento do mundo só por conta disso. A renda fixa tinha morrido, lembra? Tanto que até junho de 2021, mais ou menos, quando a taxa Selic ainda era de 3,5%, estava começando a subir. A Bolsa de Valores, mesmo com a gente vivendo uma pandemia, subiu para caramba. Subiu muito. Chegou a bater a máxima de mais de 130 mil pontos em 2021. Só que a consequência dessa expansão da base monetária, dessa Selic muito baixa e do crédito também muito mais barato como consequência disso, a consequência foi o aumento da inflação que a gente viu acontecendo, IPCA e GPM explodindo. É claro que a gente teve outros fatores também que impactaram bastante a inflação, choque de oferta, guerra, enfim, mas essa taxa de juros muito baixa teve boa contribuição para que isso acontecesse. E aí, como a taxa de juros é o principal instrumento de política monetária do Banco Central para controlar a inflação, o que o BC faz? Ele é justamente elevar a taxa Selic para isso. Tanto que a Selic saiu de 2% e foi subindo, subindo, subindo várias altas consecutivas até chegar nesse patamar de 13,75%. E se nada de inesperado acontecer na economia global e doméstica, o previsto é que a taxa Selic comece a cair em breve. Provavelmente nós já tenhamos atingido mesmo a máxima em 13,75% agora e a partir do ano que vem a taxa Selic já deve começar a cair porque a inflação também já está mais sob controle. E aí, meus queridos amigos, eu pergunto para vocês, o que vocês acham que aconteceu com a Bolsa de Valores à medida que a taxa Selic foi subindo até o patamar atual? Saiu dos mais de 130 mil pontos, o Ibovespa foi caindo, caindo, caindo e chegou a bater 96, 95 mil pontos. E muita gente que entrou na Bolsa de Valores ali nos 110, 115, 120, 130 mil pontos sem saber muito bem o que estava fazendo, sem entender muito bem a dinâmica dos ciclos econômicos, acabou se desesperando e vendendo com prejuízo, perdendo muito dinheiro. Muita gente olhava para a renda fixa pagando novamente 9, 10, 11, 12, 13, e agora quase 14% ao ano novamente e pensava, para que eu vou ficar correndo risco aqui na Bolsa de Valores se o que a renda fixa está pagando para mim já está bom demais? Dava para você achar coisa muito melhor na renda fixa do que você conseguiria encontrar quando a taxa Selic estava em 2% ao ano, por exemplo. E aí, novamente, os investidores fazem aquela comparação besta de taxa Selic com os rendimentos dos fundos imobiliários, dividendos das ações, e chegam a conclusões totalmente erradas, muitas vezes saem pelos motivos errados novamente. E agora, com a Selic nas máximas e começando a cair em breve, vai ter muita gente fazendo besteira de novo e fazendo besteira não só na Bolsa de Valores, mas na renda fixa também. Você pode ter certeza disso. Se você não fizer boas escolhas, você vai acabar perdendo dinheiro lá na frente na hora que você perceber que você fez merda e quiser tentar corrigir esse erro. É assim que acontece. E são essas merdas, esses erros que eu não quero que vocês cometam. Por isso que eu vou te contar que tudo que você precisa é ficar ligado para você não cair em armadilhas ou até mesmo fazer besteira sozinho, cair sozinho igual o Neymar. E primeiro, falando mais especificamente da renda fixa, a gente tem os principais riscos dessa classe de ativo, que são o risco de crédito ou risco de calote, de não receber, o risco de liquidez, que é o de você precisar resgatar o dinheiro e não conseguir fazer isso, e o risco de mercado, que é o risco da variação de preços dos títulos de renda fixa em decorrência da variação da taxa selic, das variações macroeconômicas. Mas existe um risco também nos investimentos de renda fixa que pouca gente se toca, que é o risco do reinvestimento. Se você compra uma ação, uma cota de um fundo imobiliário, isso não tem vencimento. Você vai receber os dividendos, as ações vão se valorizar de acordo com o desempenho da empresa, é claro, as cotas dos fundos imobiliários de tijolo principalmente também. Já quando você compra um título de renda fixa, esse título vai ter uma remuneração, você vai ver, você vai saber também qual é o vencimento desse título, ele tem um vencimento. E aí você que comprou esse título com um vencimento para daqui a 10 anos, pagando uma taxa ali, que você até acha interessante agora, mas quando ele vencer, pode ser que você não encontre opções interessantes para pegar esse dinheiro, que vai cair na sua conta, e reinvestir novamente. Fora o imposto que você vai pagar, que já reduz um pouquinho também o poder dos juros compostos desse capital no longo prazo. Por outro lado, você comprar uma ação barata, nesse momento, daqui a 2, 3 anos, se ela estiver cara, não tem problema nenhum, você não precisa vender. Você vai estar recebendo os seus dividendos da mesma forma, e não vai ser obrigado a vender essa ação, pagar um imposto sobre aquele lucro e comprar ela de novo pelo mesmo preço. Não existe. Isso acontece na renda fixa. Por isso, como a expectativa agora é de que a taxa selic comece a cair, uma das principais besteiras que você pode fazer é comprar qualquer título de renda fixa, principalmente prefixados de períodos curtos de vencimento, porque pensa assim, quando esse título vencer, você vai reinvestir o seu dinheiro aonde? Será que não é melhor você pegar até uma taxa um pouco menor, às vezes, mas garantir um período mais interessante, mais longo, para quando a taxa selic começar a cair? Cuidado, porque muitas vezes o investidor acaba escolhendo péssimos títulos de renda fixa que são empurrados goela abaixo por gerente de banco ou por algum assessor de investimentos ruim, porque o distribuidor, às vezes, ele está mais preocupado com o spread que ele vai ganhar do que com o seu sucesso nos investimentos, muitas vezes. Às vezes, a pessoa não está nem fazendo ideia do que está acontecendo, o investidor, aí vem o gerente, o assessor, e oferece um título que está pagando 10%, 11%, 12% ao ano, o que seja, e a pessoa, às vezes, até acha esses 10%, 11%, 12% legal, um investimento, um retorno bom, mas dependendo do vencimento desse título e do spread, quem ganha muito dinheiro mesmo nessa brincadeira é quem te vendeu esse investimento, é o distribuidor, os bancos e corretoras, etc. Eu não sei se você sabe, mas é assim que funciona. É um CDB, uma debênture e outros títulos de renda fixa. Por exemplo, se o emissor está pagando, sei lá, 12% ao ano, quem emitir o título num pré-fixado para daqui a 10 anos, por exemplo, você vai encontrar na corretora para investir um título pagando menos do que isso, 11,25%, 11,5%. Isso é o spread, essa diferença é o distribuidor que ganha no ato. E dependendo do valor que você vai investir em um montante relevante, esse 0,5%, por exemplo, em um período de 10 anos, dá uma grana muito boa, uma diferença muito boa e não tem nada de errado, tá, galera? Se você for parar de comprar tudo que estão te vendendo só porque o vendedor está ganhando uma margem em cima de você, ninguém compra mais nada, é assim que o mundo funciona. O problema é você, sem saber, investir numa coisa ruim que não tem nada a ver com seus objetivos porque quem está te oferecendo está mais preocupado com a meta ou com a comissão do que com você. Porque não se surpreenda se o teu gerente ou o teu assessor que te vendeu um título mequetrefe desse te ligar muito antes do vencimento falando para você que tem uma opção legal, uma oportunidade para você vender esse título antes do vencimento e comprar outro. E aí, se vai ser interessante para você ou não, eu não faço ideia, mas com certeza, para quem estiver te oferecendo, vai ser muito bom porque ele vai ganhar novamente o spread do próximo título que você for comprar na cabeça, no ato. E quanto maior o prazo, pior. É assim que muitos gerentes, assessores, profissionais do mercado financeiro vão ficando ricos, muitas vezes, às custas de investidores desinformados e sem conhecimento que vão girando a carteira o tempo inteiro, vendendo, comprando, vendendo, comprando, pensando que estão abafando e estão, às vezes, só se lascando. Claro que existem muitos profissionais muito bons que vão te recomendar algo que faça sentido mesmo para você, mas é importante você entender como o jogo funciona. Outra coisa que você precisa ficar ligado nos títulos prefixados e até mesmo nos indexados à inflação, é que eles sofrem o efeito da marcação a mercado. Ou seja, se você precisar resgatar antes do vencimento, você vai vender pelo preço de mercado. E nem sempre isso vai equivaler à rentabilidade que você contratou no momento da compra, ao preço na curva. São coisas diferentes. Além disso, o prefixado tem aquela rentabilidade até o vencimento, mas se a inflação é maior do que as expectativas no momento, o seu retorno real vai ser menor. O retorno real é o que você ganha acima da inflação no período, entendeu? Mas, beleza, digamos que você entendeu tudo isso aqui e aí você pode me falar, Badu, mas então eu posso deixar uma grana parada lá na renda fixa e aí daqui a um ano, mais ou menos, vamos ver como é que vai ser esse começo desse novo governo aí. Se estiver tranquilo, eu peço o resgate e coloco a grana na Bolsa de Valores de novo. É a mesma coisa aqui também, entendeu? Quem te garante que você vai conseguir comprar as ações pelo mesmo preço que elas estão sendo negociadas agora? Ninguém. Ao contrário do que muitos investidores pensam, quando a taxa Selic está nas máximas, talvez não seja a melhor hora para você colocar tudo em renda fixa e esquecer a Bolsa de Valores. Na verdade, nunca é a melhor hora para isso. Se você deixar para entrar em ações, fundos imobiliários, só quando a Selic cair bastante, deixar de ser interessante, você vai pagar mais caro. Essa é a dinâmica do mercado. Esse seria, digamos, o dinheiro que muita gente deixa de ganhar por não identificar esse tipo de dinâmica antes. Um erro que muitos investidores cometem em ações, fundos imobiliários, é justamente o seguinte. Você olha o dividend yield atual e compara com a taxa Selic, com o que a renda fixa, pós-fixada, está pagando. O que você realmente precisa analisar é quanto será que vai ser o dividend yield desse fundo imobiliário, dessas ações, daqui a 1, 2, 3 anos. Os lucros da empresa vão subindo. Qual vai ser o meu yield on cost, o dividendo com base no preço que eu posso pagar nesse momento, daqui a 1, 2, 3 anos. Quanto será que talvez vai estar o valor da cota desse fundo imobiliário de tijolo? E quanto será que vai estar a taxa Selic daqui a 1, 2, 3 anos também? Será que a taxa Selic vai cair? Então, às vezes, é melhor eu travar o meu investimento aqui nesses fundos imobiliários que não têm vencimento, nessas ações que pagam bons dividendos que também não têm vencimento, do que comprar qualquer título de renda fixa mequetrefe ou até mesmo deixar esse dinheiro parado no pós-fixado. Porque aí, quando esse título vencer, quando o investidor acordar para a vida, mais ou menos, não tem mais ação barata, não tem mais fundos imobiliários baratos e também não tem mais taxa Selic alta para fazer a alegria de quem quer deixar o dinheiro parado na renda fixa. Isso desde que o investidor, é óbvio, tenha perfil para investir em renda variável. Caso contrário, o mais correto é ele realmente escolher os melhores investimentos de renda fixa disponíveis de acordo com os seus objetivos e perfil. Não vai me deixar dinheiro parado na poupança ou colocar dinheiro de reserva de emergência em um título prefixado sem liquidez, por exemplo. Geralmente, quando um investimento, galera, seja de renda fixa, ações, fundos imobiliários, o que seja, preste atenção aqui, é quando ele parece que está muito bom, quando a ação parece que é a melhor de todas, está pagando o maior dividendo, quando parece que é a melhor hora para comprar ações, o fundo imobiliário parece que é o melhor de todos, é o melhor momento para investir em fundos imobiliários da vida. Quando a situação é essa, quem ganhou dinheiro mesmo foi quem já comprou esses ativos lá atrás. Não é você que vai comprar na alta que vai ganhar. Então, o segredo é você parar de olhar para o rendimento dos investimentos no momento e se preocupar mais com as expectativas daquele dividendo no ano que vem, um ano, dois anos depois, três anos depois. Entender o impacto dos ciclos econômicos, a dinâmica dos ciclos econômicos nos investimentos. Dessa forma, você vai precisar, às vezes, ser forte por um período aguentar aquele momento que, muitas vezes, esses investimentos não vão andar tão rápido, vão ficar andando de lado. Você não pode dar uma de mão de alface nessas horas e vender, mas, dessa forma, você vai conseguir fazer escolhas muito mais assertivas. Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like, se inscreve. A gente se vê no próximo. Tamo junto. Valeu!